Música Jogar videogame é muito bom, mas às vezes é bom a gente sair um pouco de casa, não é mesmo? Olha só quem veio me fazer companhia hoje, o pudinzinho, e aí pudinzinho? Música Mano, eu sempre quis começar um vídeo assim, mexendo na lente da câmera, tá ligado? Eu tô todo bobo com a câmera profissional aqui. Oi, a Ilux aqui, quem mais poderia ser, não é mesmo? E seja bem-vindo aí a mais um vídeo aí do seu melhor amigo da internet, e hoje vocês vão passar mais um dia comigo aqui. Eu vou começar a postar vlogzinho aqui no canal, pelo menos uma vez por semana eu vou postar um vlogzinho, saindo de casa, fazendo alguma coisa legal, pra poder diferenciar um pouco o conteúdo aqui do canal, pra não ficar sempre um negócio muito repetitivo, e também pela minha saúde, pela minha saúde mental, porque ficar só dentro de casa, direto, é meio triste, né cara? É meio prejudicial, a gente tem que socializar um pouco. Então vamos pra minha ideia de hoje, se liga nisso daqui, mano. O Burger King agora tá com o tema do Homem-Aranha, saca? Vai lançar um filme novo do Homem-Aranha, e o Burger King daqui da Avenida Paulista, eles sempre colocam essas temáticas diferentes quando tem filme novo, ou algum jogo novo, sabe? E agora o Burger King tá todo com essa temática aí de Homem-Aranha, tem o Homem-Aranha gigante lá, tem várias coisas daora lá, que daora. E fora, né, o BK tá todo personalizadão, todo coisado de Homem-Aranha, tem os lanches diferentes e tal. Então esse vídeo aqui vai ser basicamente um vídeo onde eu vou lá no BK, vou mostrar como que tá. Vamos ver se esse lanchezinho do Homem-Aranha vai tá bom, se vai tá legal, se vem brindezinho, que eu acho que é o principal de tudo, né, os brindezinhos ou no brindezinho, cara. Mas eu acho que não vem brindezinho, não. Mas eu vi que na inauguração tava com um copo, se pelo menos tiver o copo eu vou ficar feliz, tá ligado? Enfim, vai ser um vlogzinho do meu dia, espero que vocês gostem. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, que se inscrevendo aqui você vai ter um novo melhor amigo, que sou eu. E é isso. Me ajuda a pegar a meta aí de um milhão de inscritos, que tá perto. Mano, falta 80 mil basicamente, cara, eu sei que é muito, mas comparado ao número que eu já tenho, tá muito pouco, sabe? A gente tá em 92%, basicamente. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Uh! Olha só a minha coleção de mangás. Mano, eu gastei muito dinheiro com mangá esse mês. Eu gastei papo de uns 800 reais com mangá, velho. Ó, ali tem as duas primeiras edições do Evangelion Novo que tá lançando. Aí ali tem as oito edições do Tokyo Revenger que já lançaram. E agora eu comprei as 14 edições de Konosuba. Konosuba, pra quem não sabe, é um anime que eu gosto muito. É um anime que tem a Megumin, sabe? Eu acho que todo mundo vai reconhecer por ela, mano. Esse daqui é Konosuba. É um anime muito bom. É um anime de comédia. Então eu resolvi comprar o mangá porque eu gosto de coisas animadinhas, felizinhas e de comédia. Aí eu acho que vai ser legal a leitura. Prontinho, tô arrumado aqui pra gente poder ir lá no BK. Comenta aí se o pai tá bonito, mano. Tenizinho, bermudinha preta, camisa cinza e toquinha, filho. Toquinha da Calvin Kleiner. É isso, chegamos aqui no Burger King. E olha só que legal, mano. O Miranha, velho. Aí é isso, agora vamos entrar lá, vamos comer um lanchinho e vamos ver como que tá, cara. Mas agora uma pausa rápida pra gente poder falar da Blaze. Blaze é o maior site de jogos da internet. É um site onde você pode colocar seu dinheiro e jogar jogos pra tentar ganhar mais dinheiro. Porém, esse site é pra maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, já pula esse anúncio pro final, beleza? Na Blaze você pode jogar vários jogos como o Mine, o Crash, o Double, o Dice, o Blinko. E agora nós temos também o Limbo. E o Limbo funciona da seguinte forma. Nesse quadradinho você vai colocar um valor que você deseja jogar. E nesse outro quadradinho você vai colocar um valor que você acredita que o foguete vai chegar. Então você clica em começar o jogo e cada clique que você der o foguete vai subir. Se ele não chegar no valor que você jogou, você perde tudo. E caso ele chegue no valor que você jogou, você vai multiplicar seu dinheiro por esse valor. Então essa é a Blaze, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram jogar, use esse código aqui. Que usando esse código você vai ganhar um bônus de até mil reais e algumas rodadas grátis. E lembrando também que o site aceita várias formas de pagamento. E a que eu recomendo é sempre o Pix. Porque com o Pix você põe o dinheiro, ele já entra na hora e você já pode jogar. E vamos lembrar também de jogar com responsabilidade. É um site onde você pode ganhar dinheiro, mas você pode perder dinheiro também. Então coloque só um dinheiro que você não liga de perder. Só coloque um dinheiro que você não vai sentir falta. Um dinheiro que não vai fazer falta nenhuma. Não vai colocar suas economias, beleza? Mas essa é a Blaze, espero que vocês tenham gostado. Agora bora voltar pro vídeo. Então, eu comprei aqui o combo mais caro do Homem-Aranha que tinha ali. Que é o combo que vem com um copinho. Vamos abrir aqui o copo do Foster, né? Gostar? É, de plástico. Mas assim, se você molhar ele descasca, tá ligado? Porque a parte de fora é de papel coladinho. Tem gosto de batata. Aí vem aqui o hambúrguer e vem também o Sundae. Só que o Sundae a gente vai pegar depois, porque senão ia derreter, né? Nós vamos abrir o hambúrguer aqui. Embalagenzinha do Miles Morales. Vulgo, o melhor Homem-Aranha que já existiu. E vulgo, o menor hambúrguer que eu já comprei no BK. É o King Jr. É o buraco muito pequenininho. Assim, rapaziada, eu entendo que é um combo promocional. Mas tipo assim, o combo do Whopper é tipo 30 conto é um hambúrguão. Quando a gente compra esses assim, ele sempre põe o preço lá em cima e põe um hambúrguer minúsculo. Tá ligado? Mas, parece que tá gostoso. Vamos ver aqui. Ó, o pãozinho é do Homem-Aranha. Gostoso, mano. É isso, agora a gente vai de comes aqui. O meu lamburduo. Não vou demorar muito. Confonde, depois a gente pega o sorvetinho lá embaixo. Mas é isso, tamo comido. Satisfeito, mano? Tudo bem. Pãozinho, só é pequeno. É gostoso, só é pequeno mesmo. Mas pelo menos tem o copo, né? Que vai durar pra sempre. O BK aqui da Paulista, ele tem essa varandinha aqui bem legal, né? Pra poder comer e tal. Aí é tudo personalizado em Homem-Aranha, bonitão. E aqui a gente tem uma vistinha da Paulista, ó. Tem a Torre Eiffel ali, ó. O sorvete de Homem-Aranha. Também pequeno. Mas, parece ser bom. Será que esse aqui é tipo um óleo de azul? Não, eu experimentei. Eu não sei muito bem o que eles colocaram aí, não. É um escoito. Gostoso, mano. E embalagemzinha diferente, da hora. Furão brabo, hein? Tô aqui esperando um Uber agora. Perto dos pinguins do Madagascar, aqui ó. Olha o capitão aqui brabo. É, isso daqui dá pra ver só a bunda dele, mano. E é isso, agora eu vou pra casa. Peguei um outro combo do BK de graça, que eu resgatei pelo aplicativo, que eu tinha bastante ponto lá. E é isso. E prontinho, finalmente tô em casa. E assim, mano, o que que eu achei do Burger King do Homem-Aranha? Eu achei muito legal, pra você que é fã de Homem-Aranha, principalmente aí do Miles Morales, né? Vale muito a pena você ir lá, pra tirar umas fotos, comer um lanchezinho diferente. Eu paguei cinquenta e poucos reais, eu acho que uns cinquenta e dois e pouco, eu acho que cinquenta e dois e meio. No combo que vem o hambúrguer, a batata, o copo, o sorvete e o refrigerante. Então meio que vem cinco coisas, eu acho que cinquenta e dois reais. Eu acho que é um valor, assim, justo, porque pelo menos vem um copo que você pode guardar de recordação. E lá a loja tá bem bonita, tem várias coisas pra você tirar foto e o lugar lá é bem aconchegante. Eu gostei. E eu gostei mais ainda, né, que como eu ganhei pontos no aplicativo do BK, eu já comprei minha janta também. Então aí, ó, minha janta tá garantida. Vou comer batatinha, sanduichezinho de frango. O Operzinho, mano, olha o tamanho do Oper, velho. Olha o tamanho do Oper, cara. Eu amo o Oper, velho. Já tô aqui editando esse videozinho, né, pra ficar bem bacana pra vocês. Espero que vocês gostem muito. E, velho, eu quero pedir muito o apoio de vocês aí nos próximos vídeos. Mano, eu vendi todo o equipamento que eu tinha de vídeo. Vendi minha GoPro, vendi os acessórios da GoPro, pra poder investir em uma câmera profissional. Eu comprei essa câmera aqui que vocês estão vendo. Só que essa que eu tô usando nesse vídeo é do Foster, eu peguei emprestado com ele. Porém, eu comprei uma no AliExpress e ela já tá pra chegar. E, basicamente, essa qualidade que vocês estão vendo agora vai ser a qualidade dos vídeos. Eu vou continuar fazendo os videozinhos de unboxing, de produto e essas coisas, naquele mesmo estilo, em primeira pessoa e tal. Porém, agora, com essa qualidade aqui que vocês estão vendo. Foi um investimento bem pesado aqui no canal, tá? Essa câmera é mais de 5 mil conto. É uma câmera bem cara. E eu quero melhorar a qualidade do vídeo. Quero melhorar a qualidade das edições. Quero melhorar tudo. Quero fazer um canal muito top. Que a gente possa crescer bastante aqui, beleza? Então, eu peço que vocês deem apoio aí nessa nova fase. Vai ser uma fase muito legal aqui pro canal. Quero fazer mais vídeos saindo de casa também. Quero dar uma variedade de vídeos maneiro. E eu só preciso do apoio de vocês, beleza? Logo, logo, a gente tá chegando aí nos 1 milhão de inscritos. Vai ter um vídeo especial muito top. Eu ainda não sei o que eu vou fazer de especial de 1 milhão de inscritos. Mas eu acho que eu vou meio que contar um pouco da minha história. Não sei. Eu vou pensar em algo legal pra gente poder fazer. Se você já foi aí no BK do Homem-Aranha, me conta aí nos comentários. Comenta se você ganhou o copinho. Se você gostou. E é isso, gente. Já já eu trago mais novidades aqui pra vocês. Toma essa batatinha aqui, mano. Por você ter assistido até o final. Abre o bocão, abre o bocão. Antes eu vou, pitilinho. Parabéns se você ficou até aqui e você ganhou uma batata. Você é um inscrito de verdade. E até o próximo vídeo, rapaziada. Muito obrigado aí. Comenta aí o que vocês acharam desse estilo de vídeo aí de vlogzinho. Se vocês estão curtindo. E até a próxima. Lembrando que tamo junto. Amo vocês. E beijinhos. Até o próximo vídeo. Eu vou ficar com saudade de vocês. Não me abandono. Voltem aqui, tá bom? E o Totoro também. O Totoro tá pistola aqui com a galera que me mandou um abraço pra ele no vídeo passado. Mas é isso, gente. Falou.